As pegadinhas da Rainbow Dash Oi Eric, aonde você está indo? Não está Rainbow Dash, estou com aparência muito cansada Pra mim você está a mesma coisa Mas se eu fosse você, eu iria ao spa Porque ele acabou de fechar Essa foi legal Ela chega a desmaiar Oi Twilight, vai a algum lugar? Olá Rainbow Dash Vou até a biblioteca devolver esse livro Acho que não é uma boa Twilight Eles estão transferindo a biblioteca para outra cidade Por que eles não me avisaram? Senão eu teria devolvido o livro antes Talvez porque eles não quiseram ver essa cara de espanto Estão me superando Pink Pink, por que você está saindo de casa? Você não sabia que foram suspensas todas as festas de Imponível? Mas por que? Mas por que? A gente está organizando a do próximo mês Eles não se empatam com o sentimento dos outros? Também acho Pink A Pink caiu feito um patinho Lá vem outro patinho Agora eu vou pegar a patinha Applejack Applejack, eu ouvi dizer que suas maçãs estão deixando as pôneis resfriadas Vai ter que parar com a produção Vai ter que parar com a produção Resfriadas? Não! As minhas maçãs são as melhores do mundo Não é o que estão dizendo por aí Todo mundo virando patinho Todo mundo virando patinho Ué! Fluttershy mudou de pet? Ah não! É que o Andy ficou em casa E eu vim passear com a sovetinha de morango É em casa! Não é isso que eu vi Eu vi ele indo para a floresta A essa hora ele deve estar perdido Ah não! Eu não posso ficar sem meu Andy Eu vi ele indo para a floresta Por que você não impediu o Rainbow Dash? Ah Fluttershy Eu também não posso ficar cuidando de todos os pets que você tem! Todos os patinhos Estão nadando no lago Ah 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 Será mesmo que os patinhos estão nadando no lago, Rainbow Dash? Foi só uma brincadeirinha Twilight Agora eu posso ir? Mas espera aí Vocês não estão zangadas não é mesmo? Quem disse que estamos zangadas? Estamos furiosas Você vai ter que explicar tudo isso o Rainbow Dash Foi só uma brigadinha Fiquei